A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Uma grande quantidade de lixo está acumulada à beira da conhecida Estrada Velha da Pinvest. No local, restos de eletrônicos, pneus, roupas e até mesmo um vaso sanitário e outros materiais acumulam água que está parada há dias no local. Nossa reportagem foi comunicada por moradores sobre o risco que os mesmos correm e o medo do mosquito Aedes aegypti que amedronta ainda mais com a confirmação dos casos de dengue em Barra do Ribeiro e Guaíba. Música 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 Música